tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, deixa eu ver, tá, tá né rapaziada vocês aqui, e aí rapaziada, salve, salve, tuba do CG, tá ligado que é nóis, e rapaziada, eu tô ansioso mano vocês não acreditam mano, eu vou falar sério com vocês, vocês desculpa pela demora também mano vocês viram o que aconteceu ainda, e por incrível que pareça, hoje eu vou sair com nada mais, nada menos que a Melissa amiga da Ana Clara, cara, tô aqui esperando ela aqui, cheguei adiantado né mano, e eu não conheço aqui direito mas eu cheguei, ela pediu pra me chegar nessa rua aqui, e eu tô aqui, esperando ela, entendeu rapaziada aí, é isso aí, e vamos ver o que vai dar certo rapaziada, é mano, hoje é a Melissa, amiga da Ana Clara mano, então, vocês estão ligados, só esperar aqui né mano, e, ainda vamos ver o que vai dar né rapaziada é, aqui é a turuave, mó tranquila aqui o lugar mano, demorou, é isso aí rapaziada, já já, assim que ela chegar nós já, nós já, naquele pique mano, demorou rapaziada, é nóis né rapaziada, eu tô achando que ela não vem não hein mano, eu tô um tempão esperando aqui nada e nada pra ela chegar, nada, ela só vai esperar aqui né mano se ela, se ela, se ela, se ela, se ela é chato, ela, vamos esperar aqui e nada pra ela chegar rapaziada é, não é fácil não galera eu não sei se ela vai vindo aqui, se ela vai vindo ali, se ela vai vindo em cima peraí rapaziada, ela chegou Vou virar aqui, vou tentar virar aqui, sem ver, rapaziada. Beleza, beleza. Ó, tô uns 45 minutos esperando você aqui. A gente deu uma atrasadinha pra ter que dar uma enrolada na minha mãe. É? É. Não, eu fiquei bastante na minha mãe. Tudo bem? E a Ana Clara? Não, não tem visto ela mais não. Não tem visto eu não vejo ela. Eu também não vejo ela. Tô trabalhando em direto e não dá pra ver ela. Só por mensagem. Só? Ah, eu também tô na mesma coisa, só por mensagem com ela. Aí ela tinha falado de você uma vez pra mim. Ela me passou seu contato e eu entrei em contato. Pra conhecer melhor, né? É. Aí hoje não tá aqui, né? É. Do que que dá, né? Vamos ver o que dá. Mas... É... Como fala aqui pra você, irmão? Você me lembra alguém? É muito parecida com alguém que eu conheço. Sério? Hum. Tem. Ah, uma... Uma amiga minha, lá de Angra, lá. Ah, não. Não, Angra não. Ilhabela. O nome dela se chama Isabela. Você é muito parecida com a Isabela. Ela é bonita? É bonita? Ah, então eu brinco. É muito parecida com ela. Morena. Fica em você. Mas, mudando de assunto. E eu ia ser sincero com você. Tipo, eu sei que a gente ia sair pra um lugarzinho e tal, mas... Eu não só não posso ir pra um hotel comigo e tal. Uma coisa é de você. Eu sou bem sincero. Você sabe, eu estava conversando uma foto. Eu só não posso ir por ele. Você ficou meio assim de me dar uma resposta. Ah, sim. Você falou... Você não disse que não, mas também eu disse que sim. Então é mais fácil eu chegar assim na sua frente e perguntar pra você. Eu não. Você não se sopa ou não. Aí vai de você. Não, eu sopa. Eu só não posso ficar aqui porque senão minha mãe vai pela paredes. Estou muito perto de casa. Entendeu? Ah, então vamos embora. Vamos nessa. Deixa eu só... Calma aí, eu fiquei... Mano, eu estou cansado. De verdade. Estou aqui, ó. Não tem ponto. Estou mais de uma hora e pouca aqui. Sério? Ah, não é que... Eu estou lá para você sair de casa. Conseguiu colocar aí? Não, mas você é muito bonita, velho. Sério. Só espero que a Ana Clara não fique brava comigo. Não vai nada. Você não vai falar nada com ela não, né? Você tem que dividir o palco. Hã? Você tem que dividir o palco. Ué? Ela falou para você que eu fiquei com ela já? Falou, ué. Falou? Falou. Uia, mano. Ela não me contou nada. Ah, Ana Clara. Ah, pelo menos é até melhor agora, né? Pelo menos... Eu não preciso falar, né? Eu ia falar para você, mas aí... Já que você sabe, até fiquei meio... Meio agora assim. E agora? Mas de boa. Tem um aqui, mas eu vou... Acho que eu vou em um outro lá que eu conheço um outro novo. Mas aqui tem bastante. Isso você sabe que você mora aqui, né? Moro. Tem bastante. Mas eu vou te levar em um legal. Tá bom. Tá bom? Meia hora depois. Nossa, tá muito longe. Não, mas é aqui já. Nessa rua aqui. Tá perto já. Tem certeza? Aham. No menos não tá chovendo. Mas Ana Clara falou para dividir o pão. É, é longe. Amiga, tem que fazer isso, né? Ah, não sei de nada não. Vocês aí. É aqui mesmo. Já ia passar, ó. Não, chegamos. Alguns minutos depois... Ô, Melissa, você pode ver a suíte para mim, hein? Lá na frente. Aonde? Lá na frente. Não, que número? O número. 17? 17. Aham. Aqui. Mas você é muito linda, velho. Olha que gata, velho. Eita. Ai, Zina. Você quer levar ela para cima? O quê? Levar ela para cima? Isso aqui não acende, não? Não acende, não. Meu, mas que molheirão, hein? Mas eu não acredito ainda que a Ana Clara falou para dividir o pão. Agora eu sei porque você... Porque ela me passou o seu contato. Vocês duas também, hein? Vocês aprontam. Não apronta não? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você vai ligar aqui? E aí? Onde tem que ligar agora? Tem que ligar nesse lugar aí. Deixa eu ver se eu acho a luz aqui. Tem esses botão aqui, né? Você vai ligar tudo? A luz. A luz. E aí? E aí, legal? Legal. Deixa eu arrumar. Vou pegar um pouquinho. Bom? Bom? Bom, ótimo. E faz quanto tempo você ficou com a... Ah, faz tempão, ó. Aí você que tinha sido recente. Não, faz tempo já. Faz tempinho. Eu prometo que ela falou bem de você. Aí eu fiquei criada. É? É. Brinca? É sério. Estou muito bem. E se é verdade. Ah, então vem aqui. Você quer ver se é verdade ou não? Vem aqui, né? Não tem problema aqui. Se é verdade. Mas não, dá um rosto em mim primeiro. Espera aí. Ah, não. Acho que você é melhor que a Clara, cara. Espera aí. Eu acho. Só que está somente. Você não vai falar pra ela, não, né? Não. Sério? Sério. Alguém tá? Oi, Ana Clara. E aí, beleza? Como é que você está? Ah, estou bem, né? Oi, Ana Clara. Eu já falo igual com você. Se... Eu estou com uma milícia aqui. Aonde? Ah, estou com ela aqui no motel aqui. Ah, se ela já falou pra você? Ela já te contou tudo. Como se ela falou aqui, foi você, né? E você aqui? Falou. Eu tenho que dividir pra ela. Então... Se você for ver lá não, não vai ficar velho pra comigo não, né? Ela falou que você deve dividir o ponto. Não é claro. Eu vou deixar ele assim, tá bom? Espera aí, eu vou passar pra você falar com ela. Ela falou pra me deixar inteira, viu? É, amiga. Tá bom? Vou deixar ele assim, tá bom? Tá bom. Tá bom. Não vou deixar a manhã pra comigo não sei. Vamos ver se... Você falou mesmo, né? Eu fiquei curiosa. Tá bom, então. B. Tá na clara? Depois eu te ligue, tá bom? Vamos lá, clica aqui depois. Sei lá. Você fala. Hum, hum, C. Tá bom. B. Hum, vou mal. É? É. Não é pra vocês? Não sei não, hein? Tô achando que vocês... Olha lá, velho do céu, velho. Mas não vai ficar brava não. É, certo. Vocês bolsas são assim, né? Lógico. Mas dividir o pão assim... Tem que ser assim. E aí, menino? Não vem pra trás do velhão? Não tá pra trás do velhão? Nossa, velho. A hora da casa eu tô me mandando tem que sair. E aí, eu tô ouvindo. Olha, cara, eu tô me mandando mensagem. Minha mãe tá ligando pra ela. É? Aí ela falou que a gente tá no shopping. Tá no shopping? E como assim? Eu e ela. Nossa, tá no shopping? Ela me mandou pra minha mãe, é. Ela falou que a minha mãe que nós tá juntando o shopping. E será que é o meu bebê que tá indo? Cara, eu não sei. Será? Eu acho que não. Ele vai pra cá, né? Liga, liga. Veja assim ou não? Não, pode estar ligando. Já ligou? Já. Tô aqui pra esperar você. Nossa, bem que a gente vai falar. É grande mesmo, hein? Oi? É grande mesmo, hein? Sério? Sério. Você usa qual produto mesmo? Tá bom essa, já? Aham. Mas, sério, eu vou... Nossa, eu vou indicar profundamente. É? Você me passa a foto, daí eu vou indicar. Não, é um site que compra. Ah, é um site que eu vou indicar. Tem uma novidade assim, né? É? Não, mano. Você tá com os rolos aí, irmã. Eu tô desrolada. E aí, Paulo. Ô, Felice, por favor, tá comigo, Felice. Ah, eu vou dar pra sua foto. Ah, eu vou dar pra sua foto. É que a danada se encanta. Tá no nosso proceder. Tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG. Tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG.